Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Alfenas pelas redes sociais e no Informa Alfenas 2ª edição de hoje, campanha de vacinação contra a poliomielite é prorrogada até o dia 4 de dezembro. A ação de conscientização é realizada na Praça Getúlio Vargas, em Alfenas, no Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Veja a importância de sensibilizar novos doadores e fidelizar os que já existem. Você acompanha o Informa Alfenas 2ª edição às 18h30 pela TV Alfenas, canal 33 HD e pelas transmissões ao vivo em nossa página do Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Eu aguardo você e até lá! E aí E aí E aí E aí